Quero te informar Cheguei para ficar Todas as noites frias Que te deixei ao luar No teu colo sinto Ser feliz com você Tudo que sonhei Contigo me encontrei Sonho tão impossível De concretizar Quando sonhava contigo Não queria acordar A mais pura utopia Se concretizou Quando te beijei Você se entregou Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Te dar muitos beijinhos Sussurrar pra te acordar É tudo tão natural Caminhar com você Neste mundo louco Te amar até morrer Meu bem, se não fosse ti Eu seria quem Aceita essa declaração De amor, meu bem Por tudo que já passei Eu mereço isso Sinto que o mundo Começa a sorrir pra mim Eu quero me permitir Vem dançar comigo O samba da vida No mundo real Na minha avenida A minha avenida A minha avenida Eu quero me permitir Eu quero te ganhar Uau O ou Eu quero te你看 É a viajabilidade Você não sabe Obrigado.